Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos mais um vídeo de erros de maquilhagem, mas desta vez trago-vos os erros de maquilhagem de olhos, sobrancelhas e batom. Portanto, eu espero muito que vocês gostem, eu tentei fazer uma abordagem com pequenas dicas que eu acho que são pormenores, mas que fazem a diferença. E já sabem, se vocês fazem a maquilhagem como está, deste lado e gostam e sentem-se bem, isso é o mais importante. Portanto, isto tudo que não é um vídeo com críticas, isto é um vídeo em que eu tento dar-vos dicas para que possam obter um resultado melhor na vossa maquilhagem. Portanto, eu espero muito que vocês gostem e sem mais demoras, vamos lá começar. Então, eu neste olho vou ter os erros de maquilhagem e neste aqui vou fazer de forma correta. O primeiro erro é não aplicar um primer e eu noto que faz imensa diferença na forma como as sombras ficam ao longo do dia, principalmente a nível de duração e do efeito final, fica super diferente. Mesmo vocês não tendo um primer de sombras, vocês podem sempre utilizar um corretor de olheiras para uniformizar o tom da pálpebra e também para ajudar na hora de aplicar as sombras. E vocês vão ver que mesmo se utilizarem um corretor de olheiras em vez do primer vai fazer super a diferença. Eu neste olho vou aplicar o primer e não é preciso assim muito, basta um pouquinho. O próximo erro é não aplicar uma sombra de transição. Normalmente as paletas vêm com pelo menos uma sombra de transição. Por exemplo, nesta paleta temos uma, duas, três cores de transição. E a maior parte das paletas hoje em dia traz sempre estas sombras. Normalmente são sombras matte com tonalidades mais clarinhas dentro do esquema de cores de cada paleta. Por exemplo, a Naked Smokey, ela tem sombras de transição mais frias, porque é uma paleta mais fria. Nesta paleta aqui, a maior parte das sombras de transição são quentes ou com tons acastanhados. Caso vocês não tenham uma paleta assim com tons de transição, o que vocês podem sempre fazer é pegarem no vosso bronzer, porque estes tons assim de transição, que é um castanhinho quente, um café com leite, eles resultam praticamente com qualquer maquilhagem. E a cor de transição vocês convém aplicarem sempre com um pincel assim, de esfumar mais disperso, que são estes assim mais fofinhos, que é para a sombra ficar bem suave no côncavo. E porquê é que a cor de transição é tão importante? A cor de transição é super importante quando vocês querem criar aquele esfumado de degradê super bonito, em que não se nota onde começa a vossa pele e onde começam as sombras. Portanto, sombra de transição é absolutamente essencial para fazer o efeito de degradê. E eu pessoalmente não gosto de fazer maquilhagens sem cor de transição. E estão a ver que a ideia da cor de transição é mesmo ficar assim suave, não é suposto ficar algo super marcado. Agora, para este lado eu não vou utilizar cor de transição, portanto vou passar já para a sombra que vamos aplicar a seguir. E vou utilizar este castanho, só que em vez de utilizar com um pincel de esfumar mais disperso, como o que eu utilizei há bocado, vou utilizar com este pincel de esfumar mais denso. E vocês vão ver que a sombra vai ficar demasiado concentrada para ficar aqui no côncavo. Agora, deste lado eu vou aplicar exatamente a mesma sombra com o mesmo pincel, só que vocês vão ver que como eu já tenho a cor de transição por baixo, o efeito vai ficar completamente diferente. E agora, deste lado, eu pego outra vez no pincel sem adicionar sombra e suavizo as sombras, misturando a cor de transição com o castanho. Agora, eu vou aplicar este dourado aqui. E neste lado aqui, que é o correto, eu vou aplicar a sombra com batidinhas, que é para potencializar a pigmentação e o brilho da sombra. Deste lado eu vou aplicar a sombra, espalhando-a. Agora, deste lado, eu vou pegar novamente no castanho que utilizei anteriormente e vou misturar as sombras, portanto, o castanho com o dourado. Deste lado, eu vou aprofundar um bocadinho aqui o vezinho externo do meu olho e para isso vou utilizar uma sombra preta. E primeiro vou aplicar com um pincel de aplicação de sombra, dando batidinhas. e ir colocando a sombra no sítio que eu quero que ela fique. E só depois volto com o pincel de esfumar, que utilizei há pouco, e suavizo as extremidades. Vou só pegar um bocadinho na sombra transição para criar e reforçar o degradê. E deste lado, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar neste pincel de esfumar denso e venho diretamente aqui com a sombra e coloco a sombra diretamente com este pincel. e como vocês podem ver, o que é que acontece? Primeiro há uma esqueda de sombras estão a ver aqui e depois torna muito mais difícil o processo. Agora vamos fazer o eyeliner e eu vou pegar neste eyeliner em gel da Maybelline e assino um pincel angular. O eyeliner em gatinho deve ser uma extensão da linha inferior das pestanas portanto, eu vou colocar o pincel assim E agora, deste lado, eu em vez de seguir a minha linha inferior das pestanas eu vou seguir a minha sobrancelha portanto, o eyeliner vai ficar mais para cima mais encabalitado E em vez de ter esta pontinha assim mais fininha eu aqui vou fazer uma ponta grossa ou seja, eu não vou diminuir a pressão do pincel enquanto faço a pontinha porque para vocês conseguirem este efeito assim tem que diminuir a pressão do pincel que fazem aqui à medida que vocês estão a caminhar para cima para fazer a linha. Agora, neste lado, eu vou pegar nesta sombra aqui que é a sombra de iluminação que vem com esta paleta e vou iluminar por baixo da minha sobrancelha e também aqui um pouquinho no cantinho interno deste lado também vou iluminar só que vou iluminar desde esta ponta até ao final que, na minha opinião, eu acho que não fica muito bonito fica demasiado deste lado aqui eu não vou suavizar extremidades o que, na minha opinião, é um erro porque, como podem ver, ficam as linhas demasiado marcadas e neste lado aqui eu vou dar uma suavizada entre a sombra de iluminação e as sombras mate. Agora, vou só passar para as sobrancelhas antes de acabar os olhos deste lado aqui eu vou fazer uma sobrancelha bem quadrangular que... eu, na minha opinião, acho que fica demasiado artificial portanto, neste lado eu começo primeiro por aplicar um bocadinho desta sombra mais escura e vou seguir mesmo o formato natural da minha sobrancelha para ficar o mais natural possível e, basicamente, vou só preencher as falhas não vou estar a estender muito a minha pestana minha pestana não, a minha sobrancelha e agora, aqui na pontinha eu vou misturar estes dois tons e vou fazer assim uns pelos e tá entretanto, eu vou querer mostrar-vos a aplicação de pestanas postiças portanto, eu vou aplicar um pouco de rímel eu acho que há muitas pessoas que têm medo de utilizar pestanas postiças muito sinceramente porque há muitas que são demasiado exageradas mas, deste lado aqui, que é o lado correto eu vou utilizar estas pestanas postiças são super naturais e, deste lado, eu vou utilizar umas pestanas postiças demasiado dramáticas outra coisa que vocês devem sempre terem atenção é que a maior parte das pestanas postiças têm que ser cortadas para ficarem do tamanho do vosso olho eu nas minhas maquilhagens gosto sempre de complementar aqui com algumas sombras junto à linha inferior das pestanas e é isso que eu vou fazer hoje vou começar por aplicar a cor de transição que utilizámos e vou utilizar assim um pincel de aplicar sombras mas mais disperso que é para já conseguir esfumar um bocadinho a sombra e depois com esta ponta do pincel eu vou utilizar um bocadinho do dourado que utilizámos na pálpebra móvel e vou aplicá-lo aqui mais na parte inicial ok, agora deste lado vamos aplicar o lápis preto de olhos e deste lado eu não vou aplicar sombra por baixo vou aplicar simplesmente o lápis e neste olho eu não vou aplicar máscara de pestanas nas pestanas inferiores que eu pessoalmente acho um erro porque eu acho que valoriza imenso o olhar quando aplicamos máscara de pestanas nas pestanas inferiores portanto é isso que eu vou fazer deste lado e já terminámos os olhos agora vamos passar por último para os lábios e a dica que eu vos trago hoje é tentem escolher um batom que complemente bem a maquilhagem que vocês fizeram neste caso eu para o lado errado trago aqui um batom que não acho que seja um batom feio ou nada do género só que acho que não complementa bem esta maquilhagem é um batom que tem um subtom super frio e esta maquilhagem assim um dourado mais quente com castanho e com uma sombra transição mais quente eu acho que pede um vermelho ou um nude mais quente mais acastanhado portanto deste lado eu trago aqui um nude mais para o castanho que é o trendsetter da UDA Beauty e portanto vamos então ver a diferença e foi tudo para o vídeo e hoje espero muito que vocês tenham gostado já sabem não se esqueçam de deixar gosto no vídeo se gostaram deixem também o vosso comentário e subscrevam o canal para além disso podem também ativar as notificações para ficarem a parte de todas as novidades e nós vemos no próximo vídeo um grande beijinho tchau 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 tchau